Beleza, já fazemos um turno pelas unidades novas do exército Vamos andando pela esquerda aqui Cavalarias vão colocar dois de cada lado Mecanismo Mortes, aqui fica a cura da galera, essas três kills aqui Essa aqui causa dano nos inimigos que estão em volta Essa aqui cura... não, essa aqui enche os nossos eventos de magia E essa aqui cura as unidades que estão em volta dela Aqui temos nossos Cavaleiros Infernais, que são, como eu falei lá, os Pegasus Cadavéricos Uma unidade muito sinistra Não mecanismo Mortes, né, pra quem não conhece aí também Essa é a carruagem sinistra de fantasmas aí com o Necromancer controlando eles Esse aqui, os Cavaleiros de Sangue e Antifantaria Usam arma de duas mãos, uma lâmina vermelha bem bacana aí E acho que é essa só O que você espera aqui O Wallach aqui Vamos se esconder nas árvores aí pra pegar ele de surpresa Vamos se esconder nas árvores aí pra pegar ele de surpresa Cuidado que os caras tem bastante grupo de arqueiros lá, velho O que é do Monde do Lost e o que é do outro Monde dos Vampiros Do Lost, essas unidades aqui Do Lost Factions Essas unidades de Cavaleiros de Sangue desmontadas Acredito que essa aqui também E essa aqui também Todas as de Cavalaria As do Expanded Rooster lá Já que a gente expande as unidades Tem essas aqui Esse daqui Beleza, vamos indo pra cima ali Tá, vamos se jogando ali naqueles montantes Vamos lá Vamos lá Os Tires de Espíritos Incomodar os caras Pode pegar esse Morteiro aqui Esse cara se aglomerou, não sei por que Tá quieto aglomeração Só vamos bater neles O Morteiro O Morteiro Excelente O Morteiro está errado Eles vão sofrer Morteiro 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 Ernesto O Morteiro Henial Ó Ou Eu queria muito pilhar para ganhar esse dinheiro aqui, acho que vou espolar e ocupar, só para ganhar essa grana Esse aqui pode tirar, não vou usar, esse aqui provavelmente eu uso, é pior que tudo que eu ganhei, praticamente eu gastei Tira esse aqui, não vou colocar para recrutar aqui não, preciso de lugar para gerar dinheiro Tá aqui, pode colocar agora Spirit Holy, Rexrace, não, Carlos da Morte, não É pior que não tem mais muito que eu quero buffar, eu poderia buffar a host de espíritos Ah, pode ser, tais espíritos do mal se encontram sedentes por sangue mortal e não secar morando até encontrar carne fresca Aqui pode colocar agora ordem pública, vai ter rebelião ali depois Aqui a gente vai, acho que é só pilhar Vou botar Vou deixar o Wallach vir bater nesse cara aqui Falando no duque vermelho, manda um SOS para ele porque eu sei que estão na mesma ordem Se fosse fácil assim né velho, dar só um barra spawn e jogar as S lá Tem meus problemas aqui também bicho Que pouco é hora de mimir Cansativo hoje velho Ah, esse mapa aqui é legal velho Me lembrei Bom, aqui eu já vou mostrar essa guarda da turma de alabarda Carreta pode colocar aqui para dar bônus para a galera, vocês se vestirem Então a única unidade nova que tem aqui é essa guarda da turma de alabarda que não tinha no jogo Que é totalmente necessário, uma infantaria level alto ou anti-grande ajuda bastante Vamos lá, dá para atacar por aqui também Morcegos vem aqui, horrores da cripta, vocês excefadores Mandaram quantos trabalhos para vala hoje, pior que nenhum Ah sim, mandei um, mas um levou quase o dia inteiro Falta um mau negocinho Que parece simples, mas não é Como tudo em programação Que coisa é isso? Eles estão indo para o meio? Tchuao 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 Falei. By van hell's will! Swiftly. Swiftly. Falei, por favor. Vai lá pegar aquele morteiro Vou tentar evitar dizer que você guardar a tumba aqui porque eu realmente não preciso usar ela aqui Eu queria saber pronunciar todo esse ritual que o cara faz para soltar magia, mas eu não sei Compreenda o caminho, eu invoco o Blackthorn, Nagashi está bem O cara não jogou no Fena ali Vou pegar a Necromance para dar uma ajuda Não quero ir com a Necromance Eu vou! Com medo, todos vão se der! O que é isso? Apenas, cat! Agora que eles estão distraídos, vamos lá pegar os besteiros E vocês podem ir lá pra frente e morrer quem estiver no caminho Rua! 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 Vá! 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 Você deve ser! Você deve ser! Ele está lutando ainda... Acho que era o Capetão do Império Vá! Beleza... 4 mil de pirária, está ótimo! O que é o Capetão? Meu sangue não é morto! Vamos até aqui! Vou fazer uma emboscada para o Marius Embora tenham conhecido como nobres paupérrimos em Sistirurand desde que se tornaram mortos-vivos, os Von Karsten acumularam vastas riquezas. Este é o tesoureiro responsável pelos cofres do Amo Aumenta a renda gerada de algumas construções aí. Varinha de Azevit O portador dessa varinha negra é cravejada de jade ou brilhante e pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços Tá, aqui eu não vou colocar aqui, como eu falei eu vou fazer isso aqui para os sentinelas de túmulos Desperta todas as covas para proteger seus mestres deles vivos Vai atingirar o custo de recrutamento da guarda da túm em 50% A manutenção em 40% E a duração de recrutamento em menos um turno Para no mínimo um Top! Agora a gente gasta 103 para manter ela Põe a evasão aqui Esse mapa da pra fazer uma escritagem muito maluca que funciona E aí ela sabe defender de forma decente Pois é Eu vou só Aqui é interessante eu colocar a muralha, mas eu realmente não posso gastar esse dinheiro Preciso construir esse negócio aqui E esse aqui Esse pet vai ser importante Posição Eles vão servir Eles vão servir Eles vão servir A escuridão vem Não Se pegar a emboscada dá ótimo O que? Bom Acho que vou até ficar mais perto da cidade aqui na real Mas aí deu 24% Eu vi ele na hora que eu andei Eu fiquei com medo da botar ela falhar e ele conseguiu atacar a cidade aí Eu fiquei com medo da botar ela falhar e ele conseguiu atacar a cidade aí Aí ia ser uma merda Mas tranquilo Mas tranquilo Pesquisa Vamos de Aumentar a força da arma para guerreiro esqueleto e pequeno calavérico Pesquisa Válido, válido Vai ajudar a gente Tava jogando de império com o imperador e fui ajudar com o exército um cerco nessa cidade Top Pesquisa Tá Ele foi ele se esconder na cidade dele que eu acabei de apelhar Aquela bizarra foi destruído O que é bizarro Trocadilha aí de leves de madrugada Minha cabeça tá nem funcionando mais direito Mas ignora Vanglora Dizem que vocês só se lembram das vitórias Que eu já li Severo Eu já li também Caraca Rebelião que veio com o barquinho de Marimburgo Humilde demais Aparentemente não dá para alcançar essa cidade aqui em um turno Ele respondeu para mim Ele falou não Então vamos atacar essa rebelião aqui Que eu causei Segy Eu vou procurar agora Vem para cá Vem para cá Eu procuro Eu faço Passa tudo isso aqui Gastou 80% de movimento Surreal Queria trazer ela aqui para ajudar Aqui não dá para fazer nada por enquanto Aqui a guarnição com certeza E o mural ali embaixo com o dinheiro que sobrou Olha aqui quem apareceu A minha crush que estava bugada Quando eu fui tentar jogar a campanha dos Trolls E agora está ok aparentemente Aqui já estou conseguindo um negócio para dar dinheiro Crescimento seria interessante Será que compensa botar um negócio para tirar movimento? Porque se já é difícil andar daqui para cá Imagina comigo tirando 15% de movimento dos inimigos Pode ser interessante O que ataca para também eles virem para Não, aqui já é Plitteldorf Ou esse aqui é fusão da província inteira Região só Então não é tão bom para fazer aqui eu acho Próximo turno é a Verheim E o Miles provavelmente vai querer ir lá defender Não vai querer deixar essa cidade aqui em troca dessa Quer dizer, ficar na cidade em troca do Javerheim que é a principal Quanto que voado você tem? Três, é, estou vendo os três já Bom, aqui você pode aumentar seu exército, Michel Temer Ah, mas a batalha que você ajuda com o Império é assim mesmo, mano É sempre no detalhe, velho Os caras quase não te dão unidade Tipo, você é um moda fucking imperador E aí você vai ajudar um conde leitor Os caras te dão dois padachins e um cavalo Vai lá, cara, boa sorte Pô, você é um imperador, você vai mandar mais coisa, né? Os caras conseguem devastar a cara aqui, aí eu nem acredito Um de graça ali Já falei que ele ia vir pra cá? Pois é, você gasta 2k É a mesma coisa que gastar 1k Não faz sentido nenhum Infelizmente ainda não saiu nenhum mod pra arrumar isso aí Que eu saiba Mas é uma mecânica muito legal esse negócio de poder ajudar os condes em batalhas Migração... não, obrigado Alvoroço do caos Nuvens negras se aglomeram ao norte Há rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem sugando no caos Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa E a malha de ruína assole e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças e aquece os músculos para a guerra Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde-os com a dureza da batalha Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva Colgatir mesmo desse alvoro do caos, não faça ideia Veja o sangue Eu vou ter sua alma Traga mais Ninguém vai viver Ninguém vai viver Quem deseja o velho beijão? Então vá Diferenturas Traga mais Lembra Nem Gostei que já tem essa construção aqui, que me ajuda. Só vou tirar esse aqui e construo depois esse aqui, trocar a guarnição, vai ser mais útil. Bom, pode controlar esse meu exército aqui. Espero que você só não perca as lâminas, que é a única coisa importante desse exército. Fora isso, o resto pode se matar à vontade. Beleza. Nossos reforços vão vindo aqui. Eu poderia esperar a lânia jogar tudo que ela tem de monstro ali na muralha, mas a gente vai atacar. Nossos reforços! Nossos reforços! É hora de cuidar da galera da muralha, a gente ataca. Aqui tem espingardeiros ali. Agora! Nós devemos ter flores! Nós devemos ter flores! Nós devemos ter flores! Aproveite o clima de Halloween! Libera de todo o seu potencial esquelético! O que está, quase um? O que as casas estão indo ali... Qual é o tempo? Vamos lá! Quebrar esse portão e bater o que tiver lá! Quebrar isso! Você está aqui! E aí! Você servei-me! Um poder antigo está crescendo! Um poder antigo está crescendo! Esse portão quebrante mata essa galera O Cifador e acho que pode ter o Spellack também Vou dar uma recuada rápida aqui Pega esses pingarinhos que estão do outro lado Deixa eu correr A lâmina está voando aí, está vendo a Larbadeira Aí não pode Deixa eu tentar mostrar a Lâmia para vocês aqui Que é a única unidade nova que tem no exército dela Eu realmente não sei qual é o ícone das Lâmias Ah elas aqui Basicamente, Vampiras Lâmias Que estão sedentas por sangue A lâmina delas aí E aí elas tem a fome Que enche vida quando bate Sai daí lixo Eu mostrei por 2 segundos e vocês tomaram muito tiro Eu não sei o que mais É porque eu não sei o que mais Mas. Eu não sei o que mais Tá vendo? Eu não sei o que mais Eu tenho que sair daqui Eu tenho que olhar. Não sei o que mais Eu tenho que olhar Melhor. Eu não sei o que mais O portão caiu... Eles mandaram as lãs primeiro. Eu não quero que eles matem... Eu mandei o primeiro. Tudo antes de nós irão morrer. Tudo antes de nós irão morrer. Os mortos sou eu! O mecanismo morto também se puder ficar vivo... Eu agradeço! Muita gente! Pé de arrego! 6.400 Pé de arrego! Pé de arrego! Pé de arrego! O Mário está quase morto! Pé de arrego! Eu adoro as risadas desse vampiro. Desse necromaço. Pé de arrego! Pé de arrego! Vamos sair daí... Pé de arrego! Pó, o que você está segurando todo mundo aqui? Vou pegar esses cavaleiros aqui Glória a morte Onde estão as minhas? Vou pegar esses batedores voltados Ele está atirando a gente Aqui eles não tem para onde correr Dá um buff neles também O Mural está quase sob o nosso controle Acabou a nossa General Laniana Olha o que ficou lindo O Mural é muito lindo Provavelmente seria mais bonito ver isso Se ele estivesse rodando liso Mas meu pc não é uma máquina Eu não sei como é que eu vou conseguir dar outro upgrade nesse PC, é tudo tão caro não. Acredito, todos vão comemorar. Excelente! Você vai estar invocando zumbi até agora. Estão com 130 de velocidade para o buff. Boa noite! Eles vão, por favor! Estrela! 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 Svagellante carente... Glow Knight... Não chega nem a usar essa unidade aqui... É bom deixar as elites de fora... Ela ainda está invocando zumbi... Já deu 6 invocações eu acho... Quebrou as invocações... Não deixe os zumbis lutar! Escalado está apenas pousando... É só acelerar aqui... Só tem Svagellantes... Fica olhando para o nada... Para ir mais rápido... Porque não tem que renderizar ninguém... Eu estou chegando na minha parte da música... Eu gosto de acabar batalhando... Muito bom... E tem um flagellante namorado ainda... Tem dois aqui... Achei que tinha acabado... Tem um... Acabou... Talvez... Acabou... Zero... Agora está bom né? É... O jogo... Ah... Tá... Obrigado... Ok... Essa peleagem seria muito boa... Mas eu vou só ocupar... O chapeleiro maluco... Talvez Marius deveria ter escutado... Seu cavalo de batalha dessa vez... Derrotou o Marius Leitdorf... E ganhamos Frenesi... Para o nosso senhor... Bandeira ensanguentada dos matadores... Os antigos donos dessa bandeira... Já não sabem mais o que fazer com ela... Bônus contra grandes mais 10... Liderança mais 5... Tá... Coloca a guarnição... Pode tirar esse negócio aqui... Ah... Vamos de... Isso aqui de espalhar a corrupção... Tira esse daqui... Agora a gente pode ter o nosso dragão zumbi... Vai ajudar bastante dos cercos aí... Reanimado pela magia negra... O dragão zumbi é a sátira maldita... De uma criatura outrora nobre... Mas que agora é levada por asas decréptas... E constituída de pele grossa e murcha... Tá... Minha lâmia aqui... Ahn... A gente poderia marcar de vir aqui no... No mute agora... Aproveitar a expansão aí... Que tá sendo... Suave... Ahn... Vou ir pra cima do Império mesmo... Antes que ele se junte com muita gente... Tá com sete unidades... Essa noite... Acho que vou mandar... O Luthor pra finalizar aqui... Eu vou com os outros dois aqui... Vou com os outros dois aqui... Pra finalizar o Império... Vai ser feito... Move! O que você quer? 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 Último turno de hoje Para ter forças para a live Parte 2 do Halloween Se chama Terra dos Hafflings de Condado Ah Os famosos Hafflings que não são Hobbits Legal que o Cazorac entrou em até o Lory Com duas unidades e dane-se Morreu, com certeza Os homens, o Zé o Teclaro ganhou tudo nele Ok Vamos botar o Ponda aqui do Carinha Vamos invocar a Arbórea, se eu não me engano Ah, é útil Vou salvar aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá